O que me impressiona é o seguinte, a oposição faz o papel dela. Esses daí sempre vão atacar o senhor. Vide aqui o requerimento de convocação. Desculpa aqui o senhor perdendo o seu tempo para mais uma vez, talvez seja o ministro recordista aqui nessa casa, para mais uma vez vir aqui para extrair esclarecimentos do óbvio. Requerimento, deputado Paulo Ramos, do PDT, ex-PSOL. Deputado Léo de Brito, que é do PT, meu amigo aqui de debate sobre armamento. O deputado Elias Vaz, do Partido Socialista Brasileiro. E o deputado Kim Kataguiri, eleito pelo sentimento antipetista, juntinho com o PT aqui nessa casa, cuja principal bandeira eram as políticas liberais. E depois de, sei lá, 30 anos, a gente tem um ministro liberal com poder para levar adiante as suas políticas, de colocar adiante o tripé macroeconômico. Peço ao senhor, por favor, se puder discorrer sobre o tripé macroeconômico. Ele vem aqui criticar o senhor. É o famoso papel higiênico da esquerda. Ele acha que vai derrubar o governo Bolsonaro para botar quem ele quer. Só que a esquerda, né? Desculpa, né? A esquerda é que vai se beneficiar com tudo isso, senhor presidente. Tá bom, obrigado. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, a vinda do ministro aqui fez milagre, né? Até o deputado, filho do presidente da república, que nunca aparece na Câmara para trabalhar, está sempre turistando ao redor do mundo com dinheiro público, resolveu aparecer. Deputado, aliás... Deputado, aliás, que me processou... Que me processou... Por favor, pessoal, por favor, estamos indo bem, todo mundo. Vamos lá. Deputado, deputado que, aliás, me processou, presidente, por eu ter chamado o presidente da república de vagabundo, corrupto e criminoso. E perdeu. Perdeu na primeira instância do cível, perdeu na segunda instância do cível, perdeu na primeira instância do criminal, perdeu na segunda instância do criminal, perdeu agora no Supremo Tribunal Federal e eu peço para que entre com mais um processo para perder pela sexta vez, porque o bolso dos meus advogados agradecem ao filho do presidente da república, que tentou ser embaixador, coitado, mas fala do Intim, fala Goebbels, é um sujeito extremamente desqualificado. Veio, falou, falou de mim e foi embora, de tão corajoso que é. Mas, vamos voltar para o assunto em questão, agora que as crianças já saíram da sala. Obrigado.